E aí? Valendo. Ah, está valendo? Está valendo. Então, posso falar diretamente para Portugal primeiro? Podes. Então, Portugal, neste momento estamos num estúdio de televisão na Avenida Paulista, que é do Marcel, é um canal chamado Geração Z. TV Geração Z. TV Geração Z. Marcel, João Pedro Santos, que vocês já conhecem. E a minha pessoa. E vamos entrar num universo espetacular, que é o universo do Tinder. O que é o Tinder? É uma aplicação de telemóvel de engate. Ou seja, é uma espécie de Facebook, mas mais específico só para engatar. E nós hoje vamos analisar as várias candidatas que o Marcel tem. É verdade ou não é mentira? É verdade. É verdade. Para você, como eu não pego ninguém, é o melhor aplicativo. É verdade. E aqui é mais barato, porque eu não tenho dinheiro ir para uma balada. Olha, começamos já com... Já temos aqui um problema grave. É que a Ana... Exatamente. Aqui a Ana. O que é que acham de Ana? Ana... Deixa eu ver a Ana. Não mostra a Ana. Mostra a Ana. Vamos analisar a Ana. Eu acho que a Ana acima de... Eu acho que ela deve ser vesga. Mas esse é óculos engana. Não, não. Ana não. Eu acho que... Ana não. Pula? Pula. 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 O coração é para dizer que sim. Vamos dizer que não. Eu acho que isto é forte. É forte. É você que sabe. Eu dizer que sim. Eu acho que nunca confiar numa mulher que usa óculos assim não pode. Porque ela pode ser assim meio vesga. É, pode ser cega. É, cega mesmo. Não é, sabe? Se tiver um negócio a mancha aqui também. O óculos... Se bem que cega no teu caso até pode ser uma... Não entendi. Não entendi. É, mas uma cega tem uma grande vantagem. É que você pode pôr a rentabilizar a cega. Pode trabalhar para si, não é? Na rua. A cega tem sentimento. Ela vai perceber que algo está errado. Pois é. As cegas têm sentimentos. E esta? Dá-me uma luz maior. Que é? Peraí, dá-me uma luz maior. A Adriane, 25 anos. 25 anos. Parece que já está mentindo. Adriele. A Adriane não tem 25 anos, claramente. Não, mostra a Adriane. Vamos ver. Ah, este plano é bom. Este plano é bom. A Adriane é bom. Ela tem um problema de excreção do sovaco, não é? E pode não ter mãos também. É cabelo, é sovaco, é cabelo, é sovaco ali. Ah, não é a roupa. Mas diz-me uma coisa. Mas a Adriane não é o Zé Pequeno, é um bocadinho o Zé Pequeno, da cidade de Deus. É, é verdade. O Zé Pequeno. Já cresceu um pouquinho em ver. Vamos vermos a gente. Vamos rejeitar. Vamos rejeitar. Vamos outra. Então, espera aí. Não rejeitámos a outra e esta... Não, outra, outra. Esta é muito rápido. Esta vamos rejeitar. Olha, eita. É lá. Quem é essa? Essa é a Carolina, 23 anos. Ah, então. Vamos dar aqui um... Carol. Vamos dar uma oportunidade? Vamos, sim. Vamos, sim. Ela tem ar de ser safada, não é? E também podemos ler o que é que ela diz. Aqui não tem sorriso paralisado, demisse a cenas frenéticas à lá política em época de campanha. Não percebi nada, mas também não interessa. Também não é uma... Então, mas isso é bom. Quando não se percebe o que uma mulher diz, é bom. Bom, bom, bom. Vamos embora. Não combinou. Adicione aí, Conó. Esta. O que é que vocês acham desta? Eu acho que é a Travesti. Não, esta tem um ar muito pensativo. É engraçado que ela tirou uma fotografia a ela própria. Ela fez assim, mas está a olhar para o lado, não é? Vamos aceitar, não. Vamos aceitar, não. E ter uma piroca, ter um... Não, mas não é não, não é chifre. Ah, espera aí, aqui pode-se ver os gostos. Aqui nesta tecla, vê-se o que é que hoje são os interesses dela. O que é que ela gosta? Não, os amigos em comum. Ah, não entendi. São três amigos, não é não interessa, não é interessa. Mas dizes-te um like. Fiz like, fiz like. Ah, um bebê, um bebê. Não, isso tem um problema no Brasil, não dá. Não dá? Eu queria só fazer uma... Não tem um problema no Brasil. Uma atenda aqui. Eu lá também. O rapinho. Mas passa bem. Já, passa bem. Se fores um gajo com conhecimentos, podes... Se fores político, podes. Ah, pode. Ou apresentador de televisão. Lá em Portugal é muito... É. Se fores apresentador de televisão... Está a valer. Pode... Tem que ser no Alentex. Não, não, não. Ah, mas agora uma coisa. Não é... Opa! É lá! O que é isto? É a Karina. Só pode ser travesti. Muito bonita, não é? É. Mas sim, claro. Sim, claro. Ora, entretanto, vamos só ver aqui, o Marcelo já tem pessoas a falar com ele. Já está aqui quem está falando. Isto são as conversas do Marcelo. Lídia? Olha! Agora! A Silmara disse... Aqui, ó. O que ela disse? Ah, isto é o Diálogo do... Do... Espera que o Marcelo já andou aqui a falar. Não, mostra, mostra, mostra. É, não, não, não. Espera aí. Há pessoas a falar com o Marcelo. Espera aí, está tudo louco já. Como é que se volta àquele... Não, não, não. Aí, aí você mostra a Silmara. Ah, exatamente. Aqui. Aí você mostra a Silmara. O que é que ela disse? Toda, toda a conversa, toda. Desde o início. Opa! Começou fome. Epa! Olá, Marcelo. Tudo bem? Foi ela que começou. Ela começou. Safada. Safada. Não, eu ganhei o Oi. O Oi. Toys. Mas aqui é muito direto que a pessoa pode dizer oi e você pode dizer logo. Você quer levar com uma pratada de rola? E elas não ficam chateadas, né? Não ficam chateadas. O Tinder tem essa grande vantagem que é mesmo que só para isso. É para quem gosta de levar com uma sorra de piroca. É verdade. Ô, Marcelo, consegue mostrar as outras conversas? Eu, 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 eu vou tentar. Eu gosto do nosso cenário. É que estamos numa, num chão de cozinha, né? Aqui lá, a Lígia. A Lígia. A Lígia. O que é que ela está a dizer, implicitamente, que gosta de chupar, não é? Exatamente. Está ali com o canudo, com a parinha. É impressionante a maneira como tu analisas tão bem as mulheres. É pá, isto é Freud, isto é Freud. É que é mesmo isso que ela está a dizer. Ela diz que quer chupar. É impressionante. Estou na praia, meio descascada e gosto de chupar. Exatamente. O louco é só um e pelo tamanho do canudo, não é o meu. Olha, esta, esta, cuidado. Cuidado. A Daniela, olha, apaixonei-me. Agora tem um problema. Não, apaixonei-me. Tem um problema. As mulheres que põem uma foto muito, muito aproximada à cara, geralmente, têm o corpo todo estragado. Sim, pode ser só um pau de vassoura e a cabeça. Ou então, tipo, tem um rabo do tamanho do Ibirapuera e depois é assim. Exatamente. Mas vamos, Marcel. Mas eu vou acertar. Também não podes dizer esquisito, Marcel, vamos ver. Não, porque pode... Ah, essa é legal. Essa é legal. E a Roberta, 30 anos. Ah, a Roberta é boa. Tirou a foto quando foi no boi na balada. Há aqui um problema. Eu gostava de alertar o espectador para um problema que é, eu, por exemplo, já tive Tinder e optei por fazer like a toda a gente. O que é que acontece? Nos filtros, você pode escolher se quer homens ou mulheres. Eu escolhi só mulheres, mas volta e meia, o Tinder mete lá um homem. Pois é. Portanto, eu já gostei, tipo, do Roberto, do Rodrigo, sem querer. Sim, sim, sim. Eu não sei que era mulher e não era. Eu gostei do Salvador como tu usaste no passado. Eu já tive Tinder. Já tive Tinder. É tempo de... Isto é para Portugal também, eu tenho que mentir. Exatamente. Claro. Ela. Esta sim. O que você acha dessa? Como se chama? Noa. Noa. Vamos fazer um plano fechado. Noa, mas havia. Um plano fechado nela. Noa. E vamos imaginar o que ela estava a dizer. João Pedro, consegues? Consegues fazer dela? Se ela tivesse a falar como esta. Se ela tivesse a falar... Ela tem a arte de ser patricinha, que aqui no Brasil é tipo Beta. É. E fala assim, oi meu, tudo bom? Ii, ii, ii. Oi Marcelo, mó da hora o seu estúdio. Estou afim para dar uma prata... Você me dá uma pratada de rola, por favor? Ah, então... Será isso? É um pratada de rola? Pratada. Uma pratada. É tipo um prato cheio. Ah, não. É bufê de rola. É bufê de rola. É bufê de rola. E essa? Nada de rola deve ser. Um patada. Não, isto na verdade é prestação de serviço. Olha, esta aqui tem uma coisinha aqui. Tem, tem. Você aqui tem acetona? Sabe o que é acetona? Acetona tem. Ah, então dá para tirar com acetona se calhar. É mesmo dela. É mesmo dela. É, não. Ah, não. É uma rena. Tatuagem de rena. E será? Ela já entra no... No caso dela era guirina. Já entra no quadro de mulher fetiche. Eu gosto de pessoas malhadas. Então esta é... Pois isto é muito estranho. Isto é uma marca. É uma marca. É uma marca. Nunca ninguém se esquece dela, não é? Pois não. E acho que se vê ao longe. E o nome dela? Tabata. Também parece que... Tabata fica o nome disto. Uma pessoa que tem uma mancha fica uma tabata a partir de agora. Ah, mas ela é bonita. É bonita que eu vá. É bonita de costas. Pronto. Saber do cenário. Oh! Patrícia. Ah, esta tem um ar muito... Ah, eu gosto de ler. Eu gosto de... Está lendo isso. Só lendo. Essa é aquela que fica assim não. Assim não. Ah, assim não. Não mete logo. E por que mais? Olha, ela está assediada. Está assediada. Uma coisa que acontece muito. Ela está brava. Ela está brava. Entregou a piada do cenário. Para os amigos portugueses, é que São Paulo é uma região muito sísmica, não é? Está sempre aqui. O Salvador pode confirmar isto. Cada cinco minutos tem um terremoto. É verdade. Olha, mais um. Terremoto, oh! Terremoto, terremoto. Só que nós já estamos habituados. Posso só mostrar um bocadinho como é que eu... Fizeste em tempos passados. É, como é que eu fiz em tempos passados. Exato, é assim. Tempo passado, uma hora atrás. Assim. Às vezes cai um homem. Pode calhar um homem. Olha a agilidade. Isto é uma ruta russa. Isto é uma ruta russa. Olha o pé. Olha, Mariana. Está vendo? Jacques? Que tipo de pessoas têm o seu ponto forte uns pés? Pois, é fetiche. Lá está. É com uma tabata. Então. Você chupava este pé? Não. Então, se não chupava... Com água, que é como quem diz assim. Olha, eu gosto de chamar disso. Eu gosto de chamar disso. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. E ela tirou a foto com a amiga Fê. Porque a amiga Fê tirou fora do... Exatamente. No perfil. Olha, mas para 36 anos está muito bem. Está, está bom, está bom. Não sei. O João Pedro levantou uma questão muito importante. Elas mentem muito aqui na idade. Sim, sim. É como alguns jogadores de futebol. Eu acho que ela, por exemplo, tem... Não, mas esta... Esta até aparece. Esta aparece. Mas está bem cuidadinha. Mas agora a questão também é... Quando é que foi tirada esta foto? Porque se foi tirada em 2005, aí... É. Por exemplo, aquela bebê. Não parecia. Não parecia. Não parecia, não é? Estava mais... Agora que eu inventi o bebê. A gosto? Esta é assim meia... Meia gatona de lado. Esta é daquelas que... Quantos anos ela tem? É daquelas que fazem foto assim, meu. Essa tem 19 anos. Tem 19 anos. E se elas... Eu já vi uma coisa. Mas imagina que isto... O FBI tem acesso a isto. E nós estamos a gostar de pessoas menores de idade. É. Mas... Não faz mal. Olha a Vanessa. Olha a Vanessa. Bem, a Vanessa é meio gatona. É MILF. É MILF. A Vanessa tem cara de garota de problema. Gosta de chupar uma piroca. É. Então é sempre bom ter uma garota de programa. É bom. Ah não, eu... Ui, o que é isso? Janterra? Não, repara. Cristian Terra. Janterra. Janterra. Mas é que era o mar. Olha aí, repara. Cristiana, 49. E põe uma criança a partir branco. Isto é muito estranho. Isto é muito estranho. É aquele tempo em que ela era criança e tirava fotos e ainda era a partir branco. Mas às vezes há pessoas que na foto põem o seu eu. E não a sua imagem. Esse cara é ela e esta menina ainda. Sim. É o ego. É o ego dela. Como é que tu te punhas se fosses só a tua pessoa de dentro? Se a pessoa de dentro... O que é que tu punhas? É. Eu acho que punho só o nariz. Eu punho só uma rola só. Punho só uma rola. Sim, sim. Mais bem tu mexida. Uma coisa bem posta. Da escala. Uma coisa meio... Pá. Sim. Pujando. Pujando. Eu assim. Eu me senti inútil. Porque eu não tenho nem nariz bem nem rola. Não, porque ele... O que é que é o seu coração? O que é que você punha? O coração? O que é que você punha para cima? Só ele. Porque ele que é grande. Que correu. Muito pequeno. Lariz pequeno. Mas o coração é grande. É grande. E elas gostam. Olha isso é boa para o coração. Marcelo, coração grande. Você conhece alguma mulher que casou com o coração de alguém? Não. Por acaso não conheço. Por isso que eu estou solteiro. Por acaso. Exatamente. Não conheço. Nem Portugal tem. Ah, sim. Aquela que casou com o Dom Duarte. Ah, que casou com o Dom Duarte. A menarquia já não existe. Eles acham que sim. Se ele fosse rar era um idiota. Isto é uma Twilight Zone. Ora, essa tem a sua cara Marcelo. Que gata. A Mónica. Aceita ela. É? Às vezes é bom aceitar estas assim porque elas... Vai combinar. Que a gente vai combinar. Olha aí. A Viviane, 26 anos. As mulheres gostam muito de pôr a cabeça de lado. Vamos todos pôr a cabeça de lado. Vamos ver como é que fica. Olha a cabeça. Não, sinta. Não, sinta. Não consegui. Ai. Que... Ai. Ai, ai, ai. Não, espera. Todos pôr. Todos pêsse. Todos pêsse. Todos pêsse. Agora pôr. É que eu sou canhoto. Nós percebemos. Mas olha. Repara uma coisa. Ela com outra pessoa aqui. É? Com outra pessoa aqui que não tem... Qual pessoa? Ah, exatamente. Dá para fazer isso. Ah, ela fez isso. Ela fez isso. Ela fez isso. Ela fez isso. Uma pessoa aqui e outra aqui. Exatamente. Exatamente. É, é, é. Então nós gostamos mais desta pessoa. Olha, vamos adicionar esta para dizer. Olha, estou apaixonado pela amiga lá atrás. É, é, verdade. Ops. Não combina. Ninguém falou comigo. Ninguém está combinado. Não. Elas sabem. Ah, esta está a se a rir também. Quem é que se riu assim? Ah, é a vim que compõe graça e graça. Ganhei graça e graça. Está viva. Está muita gente lá atrás. Pode ser a Igreja Universal do Reino de Deus. Pode ser uma evangelha de qualquer. Ou para quem pode mim. Então nós vamos gostar. Vamos. Às vezes é bom uma maluca das igrejas. Olha, esta é eficiente, claramente. Esta deve ser uma briga. Aqui há muitas japonesas, não é? Tem muitas. Tem muitas. Esta é a tiana. Não é? E uma anã. Não é bom uma anã? Não é bom. Eu falei disso no programa. Porque dá para colocar o copo aqui e parece estar sozinho. Não é? Exatamente. Está só nesta região. Eu vou agora para você também. Algum de vocês já... Vou fazer esta pergunta e vocês respondem só se quiserem. Já alguém fez amor com uma anã? Puta, eu não faço nem que não jegue. Imagina com a manta. Eu não, mas gostava. Ah, não, não, não. Já fez? E você? Não. Fiz com um anão. Mas era lavadinho. Não, não faz. Não, coisa. E esta? Estas são os alentos. Ah, uma coisa. E ela está tirando, olhando para o lado e tirando um pouco para o outro lá. E esta os alentos. E a Mariana, 33 anos, minha amiga, mas já foi. Já foi, já foi. É 2001. Mas foi na Eurocopa 2004, quando Portugal foi. Ah, olha. Uh, esta aqui tem cara que tal gema. É roqueira, roqueira. De pila com cera. Sim. Não é? Tu põe uma saroca de milho na boca. E no... E no... Não é? E daí... Ah, não. Aí é foda. Porque esta até há de ser uma maduvaça, não é? É. Vamos pôr esta maduvaça. Você deixa a mulher fazer fio terra em você? O que é que é fio terra? Ah, enfiar o dedo na coisa. No rabo? É assim, depende da mulher. E depende do dedo. Depende da mulher. E se ela não fez a unha? Fodeu? Não, não, não. Por acaso nunca deixei, nunca deixei. Nunca deixou? Nunca deixou? Nunca deixou? Nunca deixou. Ah! Está crescendo o seu nariz. Não. Depende do meu. Depende do meu. Depende do nariz. Depende do dedo. Porque o dedo é muito relativo. Como é que ela quer pôr o dedo grande do pé? Parece que já não. Por quanto é que você deixava uma mulher pôr o dedo? E que dedo? Quanto é que este está valendo e este? Ah, esse... Não, não dá, não é? Não? Só um dedinho, Marcelo? Só um dedinho? Não, imagina. Vamos pedir aqui uma para eu enfiar um dedinho, Marcelo. Vamos. É próxima... Oh! Olha a Fernanda! Oh, Marcelo! A Fernanda ficou 39. E ela está mesmo a dizer que gosta da espinha direita. Olha, ela é uma... Oh! O que é que é isso? A Irina. Isso é rapazana. O que é que é isso? Então, espera aí. Porquê que não vamos escrever aqui a uma mulher isso assim? Você gostava de enfiar o dedinho em mim? Fazer um fio terra em mim. É, vamos escrever para uma. Então vamos escrever para uma. Escreve aí, escreve aí. Aqui chama-se fio terra. Agora eu gosto muito deste cenário. Olha a Lígia, que a Lígia é velha. Tem amor. A Lígia é legal. Mas este cenário... Nós temos capacidade para mudar o cenário, de repente. Tudo bom. Se eu tirar daqui... Oh, de repente. O que é isto? Oh, o que é isto? Epa! Mágico. Vou fazer outra vez. Faz, faz, faz. Volta, volta, volta. Faz. Olha aqui. Onde é que nós estamos? No Twilight Zone. Olha o meu saco. Olha o conduzir. O cenário pode ser o meu sapato. Pode ser. É tudo. O século XXI, pai, é uma maravilha. Olha, este cenário é muito bom, não é? Este cenário é o boss. Imagina o Júlio Isidro aqui, o que ele não faria? O Júlio Isidro com este... Foi! Era partia tudo. Vou voltar com o nosso cenário. Agora, mandar uma mensagem a mim também. Eu mandei. Põe lá, põe lá. O que é? Põe lá, põe lá. O que é isso? Você faz fio terra? Vamos ver se dá para ver aqui. Vamos ver. Vamos pôr aqui. Vamos pôr na marca. Acho que é melhor. Na marca. Depois tem... Estragadinho. Mas acho que estamos aqui... Oh! Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, faz um zoom. Não, mas é que nós mexemos na mesa, não é? É mexer na mesa. Vem lá. Ele tem uma marcação que é... Não, já está tudo estragado. Já está tudo? Tem que ser para aqui. Aqui assim. Agora mudas a câmera. Ah, exatamente. Não dá para ver. Tudo bem. Eu faço fio terra. Perguntou. É retórica ou é mesmo para ela responder? Não, perguntei. É para responder. Agora como é que voltamos? Nem voltamos. E perguntaste a quem? É a Lígia que tem 49. Como é que ela vai responder? Agora quer sair da Lígia. Ah! Atenção! Nós estamos a esquecer uma coisa. Dá para ver mais fotos. A Lígia aqui tem 33. Aqui vai estragando. É 33? O que é isto? 55? Ela com essa cara faz qualquer coisa. Cuidado. Você acha que são mais fáceis as mulheres? Mais velhas ou as mais não? As as velhas. Ah, é? Porque as as velhas estão tão louquinhas. Elas falam, ela está na crise da onda. Está no mercado. É oferta procura. Está todo mundo querendo comer. Agora as as velhas não. Principalmente as mulheres. Ela sabia ter um ar. Olha, atenção. Vamos ver se ela respondeu. Quem respondeu? Não, não foi. Não, não foi. Pô, ninguém vai responder. Ah, Flávia, desbloqueou. Desbloqueou? Ah, porque foi bloqueada. Foi bloqueada. Ela teve um... 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 um baque de consciência e senão o Marcelo vai pedir gente feia. Ah, ah. Eu vou... Eu vou tomar a liberdade e fazer de gosto. Olha esta aqui. Pronto, esta aqui. Pronto, esta aqui. É. Como é que ela se chama? Ju 30 anos. Ju 30 anos. Hummm. Olha, juro que tenho esta. Tens? Impressionante. É isto que eu acho. Ah. Diz só oi, não sei o quê. Queres ver? Vou adivinhar a próxima fotografia. Não, tens, não. Tiveste. Tenho uma fotografia. Tiveste, tenho tempos. Ah, olha, já perdi. 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 O que aconteceu? Ah. Não, esta... Esta é legal. Esta, sim senhora. Esta é legal. É tipo Ana Carolina. É. Esta tem nada de ser sapata, não é? É. Não, porque as sapatas podem escolher o filtro de sapatas. Ah, mas vai cá. O filtro de sapatas é muito bom. Tem filtro de sapatas. Aí está. Ah. É que eu ainda não me apaixonei por nenhuma mulher no Tinder. Não acham isto estranho? Acho muito estranho. Ah. Porque o objetivo é mesmo esse. Está no Brasil. Só a primeira... Mas há muitos casais que já casaram por casa no Tinder. Ah, então olha que eu tenho essa sorte. Esta. Ah, não é essa mulher. Esta diria com o telemólogo, com o celular. Não. Gosta na altura do João Pedro Santos fazer mais uma voz de uma mulher, não é? Tá bom. É. Vamos escolher uma. Não, esta não. Esta é só metade. Olha, olha. Desta aqui. Desta aqui. Vem. Esta aqui que se chama Alali 29. E esta tem a de ser... É semana. É semana. Pô, meu. Aí, Marcelo. Puxa só nela. Aí, Marcelo. Estou toda peladinha para você. Oh. Peitão da hora. Bundão firmeza. Estou doida para chupar a sua piroca, seu gatão de ébano. A Alali parece-me ser muito interessante apesar de ter. Ah, mas é esta. Ah. Já foi. Ah, porquê? Por causa do Dia das Crianças. Foi. Tu acabaste de pôr uma miúda de 4 anos a dizer que ia chupar a rola do Marcelo. Que estava a dizer isto. É. Não pode, não é? Foi isto que se fez. Mas a Tinder. Não pode. É uma brincadeira. Não pode. Isto é tudo ficção. Isto é Tinder. O Tinder é aqui. No Tinder tudo é permitido. O que é isto aí? Imagina... Quem é que tem o... Imagina o Tinder na casa de Alves. Vê lá. Essa é maluco. Olha, lá está. Esta está a ocultar um olho. É. Pode ser como aquela piloto de Fórmula 1 que não tem um olho. É. Quem é que é? Aquela que morreu hoje. A pilota. Chama-se pilota. Chama-se pilota. O nome dela é pilota? Ela morreu porque ela bateu lá com um olho. Marcelo, pode fazer agora você uma voz? Olha aqui. Faça a voz dessa. Passe a voz dessa. Passe a voz dessa. Oi gatinho. Estou aqui disponível para você. Mentira. Não está nada. Só a voz, não é? Ela tem um ar de... Sabe o que ela parece? Aquelas meninas lá da Nova Quilt lá. Uma bola de... Uma bola de... Parece um anúncio da Colgate, não é? Estão muito lavados. Parece que ela lava com uma esfragona aqui. É. Com chívia. Com chívia. Essa mulher não faz boquete. Ela é muito limpinha. Agora deixa eu fazer uma voz. Pode fechar. Olha aí Gabi, né? Pode fechar. Gabi é bom. Deixa eu fazer uma voz. 25, irmão. Agora posso fazer a voz desta eu. Pode fechar. Não, cara. Estava muito cinco minutos. Pode fechar. Olá, eu sou a Paloma e tenho esses óculos. Esses óculos Dipser. Mas o que eu gosto mesmo é que você bota a sua rola para fora e... Faça coisas, bateria nas minhas lentes. Que porra. Olha, eu acho que a Paloma... Ele conseguiu piorar. Ele conseguiu com a voz dela piorar a cara dela. Só te digo uma coisa. Novela da Globo. O que é que o Ricardo Pereira está a fazer? Controle de Salvador Martins. Exatamente. A minha voz está igual, meu. É igual. Vai mais vozes. Tem que ser... Cada um... Olha, esta está a dizer assim. Olha, sim senhora. Pode fazer um almozinho. Este é um canhão. Este é o canhão e tem um... Ah, mas tem este cá. Tem um almozinho. Tem um almozinho. Sempre três minutos. Eu estou agora a fazer uma coisa muito rápida agora. Roleta russa. Fecha só na key. E cada um faz a voz muito rápido. Mas cada um só tem uma fala. Pode ser? Fecha só aqui. Vai, começa. Um, dois, três. Começa. A criança? Adoro meu... Oi. Quem me comer vai ter que comer meu cachorro. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Ah, quem me comer... O que é que é isso aí? Vai ter que... Tem que ser uma voz. Tem que ser uma voz. Vai ter que comer... Quem me comer vai laver meu cabelo. Olha. Oi, eu adoro esse cachorro. E você? Adoro enfiar o volante no meu cu, gato. É mesmo, é Renata? Ah, eu tô vendo... Ah, que legal. Tô vendo você aí, baby. Oi. Muito ruim. Bom, tá aqui também. É que não tem mais foto. Ah, não tem mais foto. Não posso. Ah, pera, vai. Ah, e agora? Oi, eu tenho que ser coisa cor-de-rosa. Uma etapa é cor-de-rosa e a minha boca também. E tem uma piroca também. Ah, eu... A minha... Segundo todas as crenças, a minha boceta não é atravessada, tá? Olha meu shampoo. Oi! Sou só eu. Epá, eu morro no caixa de cedré e parece que sou uma gaja, mas afinal não. Hum... Uou! Real vá! Tá bom. Adoro colocar margem no carro. Muito bem. E que fechámos em grande. Foi muito bem. Adeus Portugal, adeus Brasil, não é? Sim. Adeus. Tchau, tchau. Agora posso só dizer, vejam isto no meu YouTube e vejam também... No... No YouTube também. No Geração Z. Obrigado. No Geração Z e no... No YouTube. No Salvador. E no Twitter dele. O Patricio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.